E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gravação de Pokémon TCG Online. Hoje, mais uma vez, eu tenho aqui o Sr. Jasper Erikson. E aí, again. Hoje o Jasper trouxe aqui para mim uma das... O passar do deck está rosa e tudo mais, mas é uma das coisas favoritas para mim. Ele disse que é uma das opções dele para a Indianápolis, na qual ele está decidindo. É um deck com duas linhas, obviamente é um deck muito simples. Então provavelmente disso faremos até meio que uma gameplay copague disso, por que não? Então a gente pode trazer uma gameplay, vai ter um artigo sobre essa decklist, tá bom? Para você que está acompanhando esse deck. E aí eu vou explicar para você o quão básico é o porquê que esse deck ficou fraco, o porquê que ele está forte agora, mesmo com o aspirador de pó, né? O campo ali, né? Que descarta duas ferramentas, uma combinação de estádios e ferramentas. Esse deck se mantém forte. E hoje a gente vai aprender com um jogador muito experiente com esse deck, algumas jogadas e tudo mais, para tentar fazer isso meio que no braço. A quantidade de cartas que esse deck usa é muito consistente, várias quatro cópias e tudo mais. E vamos ver! O Jasper vai jogar o Internacional de Indianápolis nesse próximo final de semana. E eu acho que ele é um bom jogador, a gente vai torcer por ele. Eu acho que vocês vão aprender bastante aqui com a gameplay. Vamos explicar as cartas rapidamente, só para lembrar que o objetivo desse deck é colocar o máximo de energias possíveis em campo, para poder usar o ataque e pulso sombrio. Com duas energias em colores, a gente causa 20 de dano, mais 20 para cada energia noturna em campo. Então pode ser em vários outros pokémons. Nós vamos com dois Iveltons para tentar reaproveitar alguma quantidade alta de energia noturna que a gente por algum motivo descartou com o Cicamore. A gente não tem Super Rod no deck, então a gente não tem nada para reaproveitar essas energias a não ser o Ivelton. Então nós vamos de Oblivion Ring aqui, a Asa do Esquecimento, para 30 de dano. E vai pegar uma energia noturna da pele de descarte e ligar um pokémon do banco. Sudowoods está aqui para deixar o banco do nosso oponente com apenas 4. É uma boa resposta contra Rainbow Force, é uma boa resposta contra Mega Raikwaza e contra qualquer coisa que você não queira que deixe ali muito especial, queira reduzir um pouco, até mesmo contra Volcanion. Pode ser que prejudique um pouco o seu oponente a ter muitos pokémons do banco. O Oricor é nossa resposta imediata contra Vesp Queen e contra qualquer outro deck, dependendo da situação, com apenas uma energia, pode ser aquele atacante que a gente precisa para colocar uma quantidade de marcadores em campo, tá? Em determinado momento do jogo, vai colocar marcadores em campo de acordo com os pokémons da pilha de descarte do nosso oponente. Vamos com 2 Tapulele, habilidade Toque Assombroso da última coleção lançada aí pela Copag, Guardiões Ascendentes. Vai buscar um apoiador e vai colocar na nossa mão. E também tem um ataque Impulso de Energia para 20 danos vezes, cada energia ligada nela e no pokémon ativo do nosso oponente. Esse deck é extremamente simples, porque a partir de agora a gente tem pouquíssimas cartas para explicar. 4 Max Elixir, vamos olhar as 6 primeiras e pegar uma energia básica e colocar aí um pokémon do banco. O Explorador VS vão ser para reaproveitar as nossas supporters, que são apenas 4. Nós temos 4 Cicamore, 4 Eni, 1 Maníaco de Feitiço e 3 Lisandres. Lembrando que nós vamos com o Altar Lunar, isso vai facilitar o nosso recuo de Darkrys ali, qualquer outro pokémon, porque todo mundo que tiver com energia noturna vai ter 2 a menos recuo. O Darkrys possui apenas 2 de custo recuo, então a gente vai praticamente ficar com custo recuo gratuito. Por isso nós não temos Floats, mas nós vamos trabalhar com 8 ferramentas. São elas 4 faixas de escolha para aumentar 30 de dano contra os pokémons GX e os X, e nós vamos também com 4 compartilhamento de experiência. Se algum pokémon for nocauteado por ataque, a gente pega a energia básica dele e puxa para quem tiver com compartilhamento de experiência. Fora isso, as 4 Ultra Balls, bem básica para a gente fazer a busca dos pokémons necessários, e nós vamos para não correr risco de nada, não ter que ficar guardando recursos e jogar de uma forma mais tranquila, 15 energias noturnas. 15 me parece um bom número e a lista é muito compacta, muito fácil. Esse deck com certeza é um bom deck para quem está iniciando no jogo. Antes da rotação, antes de surgir a coleção só e lua 3 aí, que a gente vai ter, é das chamas ardentes aí e tudo mais, então aguarde porque eu acho que esse daqui é uma boa opção para você, tá? E fora que eu gosto muito do Darkrai, então estou muito satisfeito do Jasper estar vindo aqui e a gente gravar essa gameplay. Então, vamos fazer isso, Jasper! Vamos fazer o primeiro gameplay. Darkrai, vamos achar aqui o Darkrai com... Está aqui o Darkrai com o Jasper, é da deck... Da deckbox rosa. Ele sempre fala, vai com a moeda rosa, sleeve rosa, deckbox rosa, o mais rosa possível. O mais pink possível, tem alguma razão para isso, Jasper? Bem, eu geralmente só jogo em pink sleeves e tudo tem que ser pink quando você joga em pink sleeves. Ok, é possível. É a rule, é a mandatória rule. É a rule de Pokémon TCG online, ou seja, eu jogo com o Rising Vivals, deckbox e outros tipos de outras coisas. Mas, sim, pinga online. Ok. Você tem uma linha de Winstreet, Felicidades! Como ou o GX? O melhor deck informatório. Como ou o meu a**? Vamos ver, vamos começar primeiro aqui, isso é legal. Sim. Oh meu Deus, eu comecei. Ok, o Jasper agora vai ficar falando a jogadas, eu vou tentar explicar alguma coisa ou outra para vocês em português. O que podemos fazer, Jasper? Darkrai? Sim, 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 claro. E é isso? Sim. Eu acho que é isso. Oh, Greninja. Boa. Então, esse vai ser um bom combate. Bom, já temos dois Mooligans aqui, isso pode, talvez, dependendo da carta que a gente comprar, pode ser um pouco prejudicial para a gente usar um Sycamore ou não. O Jasper disse que é um jogo, vai ser um jogo equilibrado, vai ser um bom jogo. Hum, ok. Sim. Flandry. E, não é o Bench, você vai ir primeiro, não é? Ok. Então, vamos ver. Oh, Ultra Ball. Então, você Ultra Ball e Discord 2 Energies. Ok. E, você vai encontrar um Darkrai. Porque se você for atribuir Max Elixir, você vai poder jogar ele direitinho. Porque é meio que é uma coisa que você vai ter. Ok, nós temos todos os Aners no deck. Sim. E aí, você vai poder jogar um Xp Shiren e a Choice Band. Então, sim. Então, você vai jogar um Darkrai down e Atachate it active. Porque... E você ultrapalha os dois Topo Lele, infelizmente E aí você encontra o Evil Taw Basicamente você tem o melhor setup possível Aqui na turno 1 Infelizmente você tem que descartar os dois Topo Lele Mas sim, você vai jogar o Sycamore Mas infelizmente a única coisa que ele acha que foi um pouco doloroso Foi a gente ter que descartar os dois Topo Lele No turno 1 Porque isso vai dificultar um pouco a gente Quem sabe cavar um Lissandre mais pro late game Puxar um Lissandre, alguma coisa assim Ok, Jasper Max Lixir, vá para Vamos de Max Lixir A gente falha o Max Lixir com 12 O que? O que? Nós temos 12 energias Bom, isso é um passo Você não precisa jogar o Evil Taw É muito... Ele vai fazer isso em outro Pokémon Que não é necessário Então, passe o turno O Ultra Ball pode ser seguro para o próximo turno A mesma coisa com o Stadion Se ele for counter Ele fala para não baixar o Ivelto Porque o Ivelto pode ser uma Hunt meio desnecessária E vai ser um Pokémon desnecessário A gente provavelmente não vai precisar de dois Ivelto No próximo turno a gente está meio que seguro com essa Ultra Ball Guardar o estádio também Porque a gente não vai usar ele agora Então a gente pode quebrar o estádio dele O Mares Agitados Pode ser que em alguma Stadium War Isso aconteça com o Rolf Seas e o Lunar Ele faz dois Froakies No próximo turno a gente já está começando a Hunt pelo Froakie Porque com duas energias a gente consegue causar 60 de dano E é, o primeiro Froakie já morreu Basicamente Ele vai ser nocauteado E aí Alt of Moon Ok Você vai jogar Sycamore's turn Então você vai jogar Ultra Ball Double N Total N bait E aí E aí você vai jogar Last Darkrai You can actually play Last Ivelto You only have Oricorio left And that's not going to be needed in this matchup No matter what you do So Ivelto at least has a bit of usage So you just play Sycamore Ok Bom, ele disse que a gente pode baixar o Ivelto Porque a única carta que falta ainda pra nós é o Oricorio E o Oricorio não é muito útil nessa partida Porque o Greninja não usa tantos pokémons Geralmente não tem pokémons na pele de descarte Então é melhor ter o Ivelto no banco do que guardar esse Oricorio A gente sabe que o quarto Darkrai está nos prêmios Então não faz sentido a gente guardar esse espaço E não colocar um pokémon como o Ivelto Ok E vamos de Pulso Sombrio então Pra conseguir o nosso primeiro knockout O Lysandre até agora tá muito fácil Muito tranquilo A gente pega o Lysandre O Lysandre é bom na próxima turn Se você for Duplicates Você não tem que clicar em Splash Energy O que significa que você pode Lysandre E o Progadir E o Lysandre Mas no final Então não importa Bom, ele disse que o Lysandre seria muito bom Porque se ele fizer um Progadir ali no banco Daquela dança ali Trazer os Progadir tudo pro jogo A gente não precisaria necessariamente Nocautear o Progadir com a Splash Energy Porque voltaria a linha inteira Dos sapos aqui, né Pra mão do nosso oponente Então a gente evita Nocautear com a Splash Energy Se tivesse o Lysandre na mão Assim ele não pega os bichinhos tudo A gente evita ele de fazer tantos Greninjas E a gente volta com o Lysandre You get it So Max Elixir Oh yeah, attach Energy of course Yeah, go for that And then Max Elixir Yeah, and I would attach to the secondary Darkrai Yeah Okay Because you just spread your Energies It doesn't really matter in the end But it's more kind of a conservative play You play the Altar of Moon You want to start the Stadium War As early as possible So you actually find out Do that as more And then you just Lysandre And knock it out Ele falou que é importante a gente começar a Stadium War Por isso que a gente quebrou o estádio dele Então pra ser muito vantajoso pra nós E a divisão de energia entre os Darkrai Basicamente é uma jogada um pouco mais segura E não vai fazer muita diferença Ele mesmo fala que não vai fazer muita diferença pro final Mas deixar essas energias divididas Parece ser uma jogada mais correta A gente deu o Lysandre pra tirar o Frogardir Evitando o dano nesse com a Splash Energy A gente ainda não consegue um Knockout no Greninja A gente tá batendo um dano pouco né A faixa de escolha ela não consegue dar mais dano no No caso no Greninja Turbo Então a gente não consegue aumentar esse dano no Greninja Break A gente vai ter que baixar bem mais energias em campo Talvez ir atrás com Ou só começar a caçar né Provavelmente vamos ver qual jogada que o Jasper vai querer Se ele vai partir pra Cicamore Ou se ele vai partir pra Lysandre novamente Pra tirar mais um Frogardir Vou perguntar isso pra ele Jasper No next turn We'll go for Cicamore Ou Lysandre again Uh, I will go for Cicamore You need to put pressure on the Greninjas now Uh, it's a good time to do that Because if you just go for Frogardir Now you get double breakout So hopefully he's not gonna get the Fur Greninja To play now Otherwise it'll be quite bad for us And he's gonna do like 190 damage to a Dark right now So you have to draw into energy anyways Okay So it's not... It's not... If you don't play Cicamore You would end up in a Traged situation Uh, ele fala que se a gente não jogar um Cicamore Esse turno Como ele, por exemplo Ele poderia ter colocado até um terceiro Greninja Em campo agora Então seria uma situação muito ruim pra nós A gente precisa começar A receber essas energias A voltar Just play Cicamore Now? Yeah, Choice Band doesn't matter In this matchup So... Screw those Okay, vamos tirar todas E a gente não pega Nenhum XP share No XP share Right? Wait, wait, you do... Well, then you do like... 120... You do 120, so... What you would like is... You do 120, he won't break all of it And then you just go up Living Wing on it then Because you had to retreat No matter what you did So... Yeah, that was a... Calculation mistake for me But yeah, uh... You would definitely go for Dark Pulse now If you were committed Okay Bom, independente da gente não matar ou não Quando ele fizer o break Como ele... Ele não quer deixar o break Por muito tempo em campo e tudo mais Então ele pode recuar Então não adianta dar Lissandre no... No Greninja do banco Nem nada mais Ele fala que ele errou um pouco o cálculo Porque ele pensou que a gente conseguiria nocautear Mas faltaram 10 de dano A gente precisava de mais uma energia em campo E é isso Tipo, ele disse que seria muito perigoso Se tivesse dois Greninjas turbo em campo Pode ser que desbalanceie o jogo pro nosso lado A gente deu um Lissandre Em busca um pouco de XP Share Mas não veio nenhum XP Share Pra gente tentar manter o jogo favorável pro nosso lado Mas a gente pelo menos consegue recuar o Dark Cry Por conta do estádio E tem um Dark Cry sem nada Que agora ele vai com... Ok, ele quebra o nosso estádio Com o Field Blower Com o ventilador de campo Que eu chamo de Aspirador de Pó E nós recebemos o N Ok Bom, é uma mão bem segura pra nós Porque a gente tem o Compartilhamento de Experiência A gente tem Energia Noturna A gente tem tudo basicamente Ele vem com o terceiro Greninja Eu acho que a partir de agora A gente tem que tá muito preocupado Pra que não fique esse tanto de Greninja Break em campo Então, na próxima turn você vai para o Lissandre ou Jasper? Um... Eumu Um, de Greninja Um... 3 Greninja break cross por toda a fiend Oh, sim Ah, você vai vir ao outro Dark Cry E ele vai para o barco Segunda para o seu brac Eu acho que ele está trabalhando bem, acho que Espero que ele não tenha muito supor de ele, mas você definitivamente tem que ir para coisas assim Então, attach To Darkrai, já Eu acho que considero retratar, não retratar, realmente Porque ele forcese ele para usar, como atacar Mas ele pode ter 4 frites em turno Mas ele vai para o Expecia Mas você vai para o Expecia até o Lavelte, não é? É um... Você sabe que ele tem a Water Energy em sua mão Ele vai ter pelo menos 2 frites em turno E remove 2 energias Eu vou para o Retreat to Darkrai O novo Darkrai, sem damage? Sim, sim E... E... Lysandre, Greninja Oh, wait, wait, there's no... There's no Stadium in place, so... Yeah, we lost the 2 energias em turno Yeah, um... Well... You would have to go for... Sycamore Ok... And now you have to hit the gold mine here Let's see... We hit Energy and hit Expecia So... So... Expecia, on to the secondary, Valtel So... And then the Dark Bowls are knocked out Well... So... 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 That's why we don't have 2 energias em turno Uh... That would be quite... Bad for us Or Choice Ban, actually Choice Ban would be bad too So... Let's see... He plays Stroke... Um... So... We didn't get the energies of Darkrai Because he gave the ability Estrela Ninja So... Expishare It doesn't work We can't return these energies with Valtel These energies just return For the attack effect So... You're actually lucky You put down the throw key Because that's gonna be your prize next turn Yeah I think if you have energy this turn You're gonna lose eventually But... The only way you can win this game Is by... Him not having energy This turn To attack And... It looks like he's gonna go for Sycamore So... Energy probably incoming He says that the only way we win this game Was he not having energy But he had energy in the hand It's strange Yeah, he had... He had one energy in his hand What... What is he doing? Hmm... This is weird Yeah, I think we're gonna lose Double Granger Break here Whoops ... If he doesn't have energy now I'll laugh Yeah... ele tem a faixa de escolha, deu tudo ruim, tudo que o Jasper disse que poderia ser pior pra nós, ele conseguiu, e ele tem energia na mão, ele conseguiu fazer tudo de pior pra nós. Não, não, não. Não expo, não, não, não. Oh, sim, sim, eu fiz isso. Como a gente tá numa gameplay, vamos continuar, mas se fosse em um torneio, ele concederia e entregaria esse primeiro game. Hmm, how many Pokémon does he have in a Discord, pal? Four. Not more? Can you look at the second page? No, 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 that's... Alright. It sorts out, alright. Yeah. It's four Pokémon. Um... Yeah, uh... This... Will Max Lixer it. Yeah, and two to the second Darkrai. Um... One, two, three, four, it'll be a hundred. It's so extra, you have it, then. Um... Max Lixer. Uh... Attachment to Evil Tull. No, no, no... Nooo! You know, you know what I wanna try? I wanted to try that... Oh, okay, you want to attack with the... All the Anners on the... Yeah, so what I was thinking, you would Dark Pulse this turn, next turn, you would... The top deck and then, and then use Darkness Blade. And on the end, you would, of course, draw on Darkness Energy. So yeah. Go for Darkness Blade. Sorry, uh, Dark Pulse, for God's sake. Um... Um... Ok, ele tem uma energia, então ele nocautei o Darkrai, e se ele tiver uma energia na mão, ele simplesmente venceu o jogo. E então... Energia para o Fisherman. Sim, Fisherman. Ok, ele tem o Fisherman GG, e é isso aí. Bela jogada. Bela jogada. Isso é um bom jogo. Sim, eu sei que o J.O. é como o Showman. Então, jogada, sim. Sim. Lucas... O que? O que? Sim, um dab. Você perdeu o jogo. Eu preciso... Eu preciso fazer um dab? Sim. Ok. Uma sequência de dabs? Cinco dabas em um conjunto. Bem, então você tem que perder cinco jogos em um conjunto. Vespqueen parece muito bom Vesp Queen Mais pokémons na pilha de descarte Mais dano ele consegue com a Kombi Que depois vai virar uma Vesp Queen Ele vai fazer agora um Shymin pra 3 O Sundowood acabou que segurou o banco dele Nessa situação deixou ele apenas com uma Vesp Queen A Clef Key ele pode usar a habilidade Isso, liberar um espaço no banco Vai colocar em alguém e alguém não vai tomar dano de Mega Durante o próximo turno O que não faz sentido nenhum É mais um pokémon na pilha de descarte a mais mesmo No primeiro turno aqui até agora ele colocou 4 E ele vai de Sycamore Pra colocar mais pokémons ele descarta um Tapu Lele Ele não tinha espaço no banco pra jogá-lo Ele vai de Zoroark Ele tinha espaço no banco pra jogar o Tapu Lele Mas ele optou por não jogar o Tapu Lele E agora ele faz a sua segunda Combi Monta as duas Vesp Queens graças ao estádio de grama E passa o turno, passa a pressão inteiramente pra gente Fala aqui, no próximo turno estou vencendo você E agora Jasper Roof Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball The N And The Exp Share And I Will go for Darkrai So Experimenting with this matchup The way you want to go about it is you want to hit 2 elixir turn 1 And Go for Darkrai So You want to play Max Elixir Nice And You play Ultra Moon Of course You Attach the suit of Wudo And You play Deon And Let's Everybody cross their fingers That we hit With Max Elixir At the end Because that's gonna be huge If we do We need Max Elixir That's gonna be huge That's gonna be huge Alright, let's go Save us And Retreat 7 8 9 Alright You play Veltal Ok And You play Joyband 2 Evil Tal Sorry, sorry I put on Darkrai Oh I missed Clicked We We play 4 So Okay Uh Drop Pause Ok E a gente finaliza Weavezinho Compre um prêmio No primeiro turno Nosso Já atacando Com 80 De dano A gente Pega Mais um N Well Let's You can be lucky You can't miss click In the tournament Yeah You have to attach it fully So No worries about that there Choice bands Let's see Let's see ele precisa mais. Não, ele não calta. 170, ele faz. Sim, 170, certo. Ele precisa mais. 1 em português não é 1, né? 1. 1. 1, que é o número 1. Wow, nós temos 5 banners em nossa mão! Beleza. Beleza. Beleza bem random. Randomizado. Sim, o P.G. Joe Chaplin. Ele ganhou o knockout, então nós perdemos esse jogo. Sim. Estamos tão ruins nesse jogo, Lucas. Sim. Bom, a gente perde o Darkrai e provavelmente a gente vai perder esse jogo agora, a não ser que a gente topdecke alguma coisa muito mágica, porque esse N foi totalmente absurdo. Eu vou pegar um... Oh, sim, eu vou pegar o segundo. Não! Nós temos 6 ners! Beleza. Bom, basicamente o que aconteceu aqui é que a Pokémon Company embaralhou a nossa mão e a gente não conseguiu fazer nada. A gente vai perder a partida porque não tem muito o que fazer. Eu vou seguramente me matar agora. porque essa é muito. É muito longe. É muito longe. Eu fico muito chateado, velho. Uma lista tão consistentinha, tão bonitinha de Darkrai. Mas aqui, mais uma vez, a gente... Jasper, você não tem sorte. Não agora. Você é tão sorte. Esse é o problema. Eu não vou levar na próxima semana, senão eu vou perder. Oh, a bola está aqui. Ele tem 2 melhores pontos. A bola está aqui. A bola está aqui. A bola está aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 30, 14. A bola está aqui. Não é suficiente. Não, talvez... É... 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 O que está acontecendo? Espera... Ele tem 14, certo? É... Vai faltar 1. É 1 menos do que precisamos. É... Caramba... É... É... Mas você tem que carregar essa carta. Ok... Então... Só a bola tem que... Mas nós conseguimos mostrar a patch da Oricorn. Oh. Uh, um, 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 uh, can you check this card? Art's card? No, his card. I just want to take count after it. Four. The Pokemon. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Shit. Uh. Um, yeah, six damage counters, um, I still got in total. And then the rest goes on. No, 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 no more. No. Uh, sorry, sorry, sorry. Uh, you had to put on, uh, on top of Lele, actually. Well, we got a knockout. Ooh. We got a Darkrai. Max Elixir next turn. Wouldn't be so bad. Actually, I should play Double Gorgorion now. Can you beat bad Vespiquen players? But, we get blown away. Uh, ooh. Ooh. Ultra Ball. That's all. You Ultra Ball, discard Darkrai. Sorry. And then die Energy. And then go for a Vespiquen. That's all. That's your only option you have. So, opponent, come on, show me your Vespiquen DCE. So, Sudowoodle's our main attacker, right? Yeah. If we had one rainbow, we can hit for... 40. 40. And get knocked out with, like, 325. Let's go, let's see if the Vespiquen has a Vespiquen, he has a Double, and now, I think we have a game. Unless we topdeck a Sycamore. And... And he does some kind of miracle. No. We had an N. N for one. Let's do it. Well, you helped it every... No, we don't have nothing. We just... Attach. Attach Energy and Choice Band. Oh, you don't have Choice Band. It was also... Attach Energy and Pass. Let's say, what are you going to do about this? A gente perde. Faltou um pouco do Oricório ali, cara. Se tivesse mais um, eu acho que a gente tinha uma boa reação naquele momento. Faltou um Pokémon na pilha de descarte. Foi meio feio, mas foi no quase. Mesmo a gente totalmente exicado, a gente quase conseguiu um comeback. Mas calma que a gente vai sair daqui dessa gameplay com uma vitória, tá? Vocês vão ver esse deck colocando um monte de dano na mesa e ficando suave. Suave na nave aqui. A gente vai ainda ficar um pouco mais tranquilo. Jasper. Yes? Olha isso, Pikachu. Você não tem isso aqui na Europa. Não. Isso é um lugar. Olha isso. Next time we will meet, I will give this to you as a gift. No, 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 you don't need to do that. You can lose it in the middle of the tournament. You can... Maybe your opponent see your face with a lot of likes. I just go like... Okay, Darkrai or Tapu, Lele? Who's going first? He. Tapu, Lele. Ok. You're slow playing. Uh, what? Ok. Oh, Deciduei Shinotic. Ok, vamos pegar um Deciduei com o Shinotic. Já temos dois Mulligans. Mais um Max Elixir, a gente tá atacando no turno 1, hein? E causando 90 de dano, se for um X. A gente acerta as duas Max Elixir no Darkrai. Coloca a Choice Band, mas não deu muito bom, não. Ele tem um poderoso cogumelo na frente. Pokémon Iluminador. Não é... Não é... Um cogumelo. Lucas, olha o nome dele. Morlu. Oh. Morlu. Vamos ver o que o nosso oponente Side Chain Beta vai fazer. Ele já começa com estádio, então ele já pode fazer um Shinotic com essa bola de nível. E isso faz com que ele, com a habilidade do Shinotic, ele busque, mas não, ele vai de Rollet. Ok. Vamos lá, ele tem um N. Jasper, pariu de respirar no microfone. Não. É difícil. No microfone. Ok, ele faz um Dartrix. Ahm... Ok, Bicicleta Acro. E ele tem um Desciduai no turno 1, no fim das contas. Alguém já vai receber uma flecha de pena. 20 de dano no nosso Tapulele. Não me parece a melhor jogada, ele deveria ter dado no Darkrai. Ahm... E agora... E agora... Max Alexei... E agora... E nós... MISS! Ok... Jasper? Yep. Oof... MISS! 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 SLEECER! Sucks! Play Energy! 2D... Yeah! Darkrai! E você vai escolher a banda do Darkrai. E você vai escolher a banda do Darkrai. Espírito de Active. Alt of Moon. E... E... Eu posso ver a CIS card? Sim. Hum... Vamos para o Tapulele para o Skumar. Ok. Bom, o nosso oponente tem 3 cartas na mão, então... Sei lá... Se ele não tiver nada... Que pena pra ele. Nós vamos justificar maior. Nós vamos dar um N nele. Ele não fez tantas coisas assim efetivas no primeiro turno. Ele optou muito em dar esse rush no Deciduai. A gente ainda consegue... Não, a gente já colocou energia do turno e não conseguimos. O que faltou foi acertar aquele Max Elixir. A gente poderia bater com o Darkrai nesse turno já. Tirando o Morlu. E deixaria ele numa situação muito complicada. Mas, no momento, é isso. Só resta pra gente passar o turno. Não vou nem perguntar pro Jasper. Faltou acertar aquele Max Elixir. Com aquele Max Elixir, a gente estaria muito mais suave na partida. Mas ele tem outra ball, então ele pode ir pro Tapulele. Os caras suportam o que ele quiser. Ele tá no jogo. O Sidechain Beta tá no jogo ainda. Ele tá tranquilo. Mas não, ele foi por um Shinotic. Essa última carta dele na mão tem que ser algo muito bom. Tem que ser um Psychomore. Tem que ser um Psychomore. Não faz sentido. Sim. 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 Mas sim. Os caras também funcionaram. Aqui nós vamos. Forrest. Bem, tem o Counter-Stadium, de qualquer forma. Darkrai-Datrix. E ele já vai em busca do seu segundo Deciduai Não, ele foi em busca de um Shaimin agora O Shaimin deve correr atrás aí do Deciduai E ele vai começar a colocar 40 de dano na gente todos os turnos Ele joga Shaimin, ele é um dos 3 Lissandres Ele joga Shaimin com certeza já vai ser alvo aí do nosso De um dos nossos 3 Lissandres Pra gente comprar prêmios mais fáceis E ele joga weakness polish Hum, uau Cuidado por mim Bom, ele dá habilidade Mas ele vai de GX Ele vai de GX do Deciduai Vai voltar 3 cartas da apelite de descarte Que pena que nós temos um N na mão Mais do que nunca a gente vai dar esse N Como se a gente tivesse outras opções A gente só tem um N na mão Mas a gente vai de N esse turno Com certeza absoluta Vamos esperar ele fazer a escolha dele Que ele vai voltar pra mão Ok, ele voltou Lissandre e duas Pokébolas Oh, vamos para N, certo? E aí, você vai de GX energy first E aí, você vai de GX E aí, você vai de GX E aí, você vai de GX Você quer esperar, ele não pode pegar o knockout no próximo turno, então eu vou esperar. Só ir com o knockout e fazer 110. Coloca o knockout no próximo turno. A gente foi por 110, no próximo turno a gente aumenta esse 110 para mais 20 e vai ser suficiente para 240 a gente conseguir knockoutar esse Decidueye ativo. E ele foi com Choice Band, ele foi agressivo com o Decidueye agora. Ele consegue causar 120, mas os dois vai 160 no Darkrai, ele não consegue o knockout no Darkrai. A não ser que ele faça um Decidueye inteiro agora no braço, se ele fizer um terceiro Decidueye a gente vai ter o nosso Darkrai knockoutado. Mas até o momento a gente está ficando bem vivo. Ele vai provavelmente atrás de um Rowlet, ok. Por favor, não tenha o terceiro Decidueye. Por favor, só essas duas flechadas. Parece que é isso mesmo que vai acontecer. Mas o nosso Darkrai fica sujeito a ser knockoutado só com a habilidade no próximo turno. O que é uma coisa ruim pra nós. É isso mesmo, certo? Só o Energia on Darkrai e apenas acalte para o Dark Pulse. Você tem 160 em você. E aí... Por favor... Por favor... Por favor, você tem um... Bem... Oh sim, você tem um botão com as mulheres. Bem... Bem... Sim, você vai se derrubar. Você vai se derrubar. Bem... Sim, você vai se derrubar. Provavelmente ele pode ter... Ele pode ter o item que volta dois pokémons de grama da pilha de descarte. Agora ele vai conseguir fazer o segundo Decidueye mesmo assim. Ele tem um Dartrix. Ele vai de Lilian para comprar quatro cartas, ok. Temos uma bola de nível. Ele só deu uma checada no deck, imagino eu. Ele tem oito cartas faltando no deck. Ele vai de Illumination. Ele vai conseguir trazer o Decidueye. Mas ele não está com o estádio mandando em campo. Ele precisa do Giant. Vamos ver se ele lembra disso. Temos o nosso Darkrai nocauteado. Puta pro Lele. Ok, vamos lá. Sim, você tem um... Você tem um Altra de Muna em ser, então sim. Ok. Na verdade, foi muito sorte que ele não evolui o Dartrix. Porque na próxima turnê você tem dois Lyser targets. Se ele não evolui o Dartrix. Vamos lá, ele vai fazer um Rollet. Ele não tem o estádio. Então, tipo... Sim, você está certo, sem estúdio Sim, ele não entende E agora Energia do Darkrai O último Ender do Darkrix Sim Retreat e knockouts E aí não consegue colocar tanto dano assim Temos mais um Darkrix Mas até o momento continuamos sem estádio Então ele não consegue acelerar Essa evolução dos Dos pokémons dele, enquanto isso nós temos outro Lissandre na mão Então bem controlado o jogo para o nosso lado E Lissandre na próxima Vamos para o Shinotech E o último Lissandre, se você puder E o último Lissandre Vai ser no Shaman Então, na próxima vez você quer um Ultra Ball E um T-Share E um top deck Para o Darkrai Você quer knockout o Shinotech? Não o Darkrix de novo? Hum, vamos pensar Bem, se ele não desenvolve o Darkrix Então vá para o Darkrix E ele não é Então vá para o Darkrix Sim, desculpe Ok Ultra Ball Search for any Veltor, não? Ou um outro Darkrix? Ultra Ball Discard Versi-Sicker E um XP Share E um Diker E um Diker Playdown com a XP-Shar a XP-Shar? sim e energia para ela e Lysander e Dertricks pelas habilidades do Decidueye nesse momento do jogo e se ele não der um N na gente a gente tem um Explorador VS para vencer a partida no próximo turno dando alvo no Shaimin que o Jasper falou logo no inicio do jogo e tudo mais ok sim, isso é certo bem, não é um jogo ruim para mim você deveria ter feito no topo com Lele ele realmente bateu na gente então a gente é... vai pegar as energias de volta suma no Darkrai a outra eu anotar para o Lele por favor, se você topdeca o Max se torna agora vai ser tão legal topdeca, por favor, por favor, por favor vai para ele, vai mas nós não precisamos sim, nós... temos o Max Elixir oh, não nós não temos o Alexandre para o Shaming Axe você disse no primeiro jogo você esqueceu? não, eu pensei você precisa de energia extra eu pensei que você fez isso não, nós tínhamos tudo não nós tínhamos e nós temos Energia e Explorador Explorador VS Explorador como vocês mesmos puderam ver espero que tenha sido divertido para vocês mesmo assim para qualquer coisa mais informação veja aí o artigo inclusive vou pegar algumas dicas com o Jasper para colocar nesse artigo então acompanha o primeiro link na descrição o artigo diretamente para o site da Copag tá bom? muito obrigado espero que vocês todos estejam passando por um ótimo dia Jasper, muito obrigado pela participação nesse vídeo pela colabora obrigado a todos por assistir e muito obrigado boa sorte boa sorte a todos um outro para vocês aí de alto nível acho que vai corresponder a todo mundo espero que todos os novatos por mais que tenha tido algumas partes em inglês tenha ficado bem aí na parte de português e as legendas estão disponíveis nesse vídeo aí para quem quiser colocar legendar esse vídeo fique à vontade tá bom? não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo é isso daí e compartilhe com seus amigos e tudo mais muito obrigado mais uma vez thank you man thank you Jasper and that's it muito obrigado valeu galera Brofistos Brothers pra encerrar tamo junto até a próxima valeu demais uuuu